Pai, eu sei que Tu estás sempre a procurar Aqueles que vivam na verdade da palavra Não, não serei só mais um no meio da multidão Quero fazer Tua vontade em qualquer situação Te adorando com sinceridade Que da minha canção Dote a verdadeira adoração Que possa adotar O Teu coração Espírito em verdade Eu irei Te louvar Que da minha canção Dote a verdadeira adoração Que possa adotar O Teu coração Espírito em verdade Eu irei Te louvar Não só com palavras Mas meu coração Quero Te entregar Pelo Teu altar Sinto a Te adorar Com sinceridade Com sinceridade Com sinceridade Com sinceridade Com sinceridade Que da minha canção Dote a verdadeira adoração Que possa adoração Que possa adoração Que possa adoração O Teu coração O Teu coração Espírito em verdade Eu irei Te louvar Te louvar Te louvar Te louvar Vida a minha canção Canção Brote a verdadeira Coração Que possa tocar O teu coração Espírito Em verdade Eu irei Te louvar Espírito Em verdade Eu irei Te louvar Espírito Em verdade Eu irei Com sinceridade Com sinceridade Amém 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 Amém